Música Eu desço de pé, minha fé me protege enquanto os olhares moldam Eu sigo de pé, se mesmo até quando os olhares ruins me coram Sou desço de pé, minha fé me protege enquanto os olhares moldam Eu sigo de pé, se mesmo até quando os olhares ruins me coram Se empolveu na banca se dizendo bom rapaz Ele leva, traz, leva, traz Falou besteira, disse umas mentiras um pouco mais Ele leva, traz, leva, hum Nós conversamos tão pouco, mas ele falou Emocionado de empalho O que ele pensa pro meu camarada? Pensa no meu camarada, o que ele pensou? Solta a voz, a mesma que já te contrariou Do lado contrariou, o mundo não é o mesmo, o mundo não é o mesmo Eu fui um palhaço atuando, ele terminou Não, parça, sei que tem um show, se assiste ele gostas Me chamou pra peça, mas não sou ator, sou cineasta Ele se envolveu na banca se dizendo bom rapaz Ele leva, traz, leva, traz Contou besteira, disse umas mentiras um pouco mais Ele leva, traz, leva, traz Ele se envolveu na banca se dizendo bom rapaz Ele leva, traz, leva, traz Contou besteira, disse umas mentiras um pouco mais Ele leva, traz, leva Fala mesmo, gasta, basta Só pelo certo, mas sei que tá longe Tá longe de chegar perto, eu me fale de algo concreto Relate o que eu fiz, porém Nunca vi jogador trocar camisa com juízo Maluco, eu sei cê tá equivocado Pediu pro Chico Bento emprestado Um pouquinho do chapéu atolado Eu tava com essa aqui no pente pra bater em frente Agora a vida te sorriu, só que ironicamente E aqui não faz falta truta Tem discurso de alta ajuda boy Cansado de quem suga boy Online não se iluda boy Como julga não saúda quem madruga zói De Lula se aprofunda dói O sucesso que não disputa dói Nas custa dos pais Concursos legais Amigos demais Mesa da Pássio nunca correu atrás Quem fala não faz Simpático jaz Não sei se te contaram quem é o CEO do Raikais Porra! Mas que a metade desses merdas Um toque preira Nem vende a consequência da arte Que é de mentira Só bate uma mentira Na rua os cara te tira Novela Deguela esses rap Aqui inspira Criança séria Lembrança gela Indireta cansa Pergunta pro cabal Qual que é o preço da arrogância Pensa hã Aguardo o rebote de quem ramela É que seu estilo fica foda Fala até do que não viu Nem papo reto Grampeia seu telefone sem fio Vermes são de verdade Fake é o testemunho Pô meu bom tá sem prova Eu te proponho meu punho Pombo corre sem asa E a mensagem é tragédia Nem melhor nem pior Porque esses tipo é só média Enciclopédia comédia Carente e pura tensão Espino e Bito e Beltrano Tava no mó contenção Trouxe um litro trolando Quem troca o cheque pra mim? Eu to sabendo Tem troco Esses Patricio tem din Sempre no fumacei Com esses beck pingando Tem raca pra vender O que você ta falando? Da massa frica kids Não é bom deixar pra crio Largou o drink Que ao toque com o solo Se evadiu Mas puta que pariu Cê já correu pro Facebook? Esses mano não é só rap Eu sei que ali rola algum truque Ele se encontrou na banca Se dizendo bom rapaz Ele leva Trás Leva Trás Contou besteira Disse umas mentiras Um pouco mais Ele leva Trás Leva Trás Ele se envolveu na banca Se dizendo bom rapaz Ele leva Trás Leva Trás Contou besteira Disse umas mentiras Um pouco mais Ele leva Trás Leva Palavras que faz mais curva Que costa de caracol Zóia maior que a barriga Igual o Zé Cutterson Pra embalar Sai pra lá Zé povin pra falar E o fim é valar Chapar o chicote estralar Bico no pico Fica de futrico Pique vizinha Sua casa vira bagunça Enquanto fala da minha Inventa coisa pra mentir Tipo até sem existir Consumidor de Jequiti Lê revista Ti-ti-ti Despertou a ira Agora tá na mira Pilantra não me encanta Contando suas mentiras Tanto quanto senta ao lado Banco do Forest Gump Interessar esse fulano Sanguessugo igual o Vamp Leva Trás Tira Paz Se continuar assim Cê não vai vê-lo mais E nem me cumprimenta Com essa mão de alface Que é rapidinho Pra me enxergar e fraturar sua face Ha!